A gente consegue coisas na vida, elas representam alguma coisa para nós importante, mas elas imediatamente são nubladas por alguma coisa que grita lá naquele outro mundo, lá dentro, e você continua. Há uma insatisfação existencial profunda na gente. Isso não quer dizer que nós não sejamos gratos ao que temos, ou que não reconhecemos valores nessa nossa vida. Nem pensar, e nem que o mundo não evoluiu, ou que não ganhou alguma coisa que não tinha, e que tudo vai seguir também depois que a gente passar. Significa uma coisa muito individual, que eu comecei a notar que a minha aflição com relação a isso, e a consciência que cada vez mais eu fico disso, é uma coisa que todo mundo tem. Não sei se tem a consciência, mas tem o fenômeno. Se você olhar para você agora, tem muito disso. Claro que a gente transforma em esperança. Vamos tentar, vamos fazer paciência, fazer o que dá. Claro, não é isso? No entanto, quando você tenta trazer para cima, tem uma coisa terrível, que é exatamente o mundo, como ele é na superfície. E sempre foi assim, nós conseguimos um avanço material, um avanço social, que poderia justificar um luxo perto do que foi a vida há 100 anos atrás. Mas isso não mudou nisso, nem um pouco, essa situação humana. Ao contrário, parece que em certas áreas até piorou, porque todo esse encanto da tecnologia, todo esse encanto do visual, toda essa coisa da atenção roubada constantemente, dessa complicação que está o mundo inteiro, a vida em todo lugar, parece que sobra ainda menos espaço para essa coisa do fundo. Eu acho que eu entendo a crise humana, ela é muito antiga, ela está aqui hoje, mas ela é muito antiga. Quer dizer, entendo porque tem uma habilidade bem especial de tomar consciência das coisas onde os outros não têm. Por isso eu tomo consciência. Eu não sei o que eu faço igual a vocês, mas eu tomo consciência. Não tenho condição de resolver esse dilema, mas ele existe em cada um ser humano. E eu gostaria de dividir isso para que vocês nunca mais se sintam sozinhos nessa aflição. Porque o Gaspa também tem. E os amigos do Gaspa também tem. Não é verdade? Porque às vezes dá a impressão que eu tenho tudo resolvido e eu não tenho. Então, não consigo parar de tentar resolver. É um cacuete meu. No entanto, não tenho tudo resolvido. É dentro que grita. Você precisa fazer. E, de repente, a consciência da frustração, da impotência. É difícil a gente aceitar a nossa impotência. O nosso limite. Não é? Porque existe a vontade, existe a inspiração. Existe uma coisa dentro muito grande, muito preciosa. e você não consegue fazer com que isso viva, se espalhe, contagie. Quanto de nós já passou tempos nesse mundo pensando como resolveria a situação do planeta? Como você gostaria que fosse a humanidade? Como você gostaria que fossem as pessoas? Como você gostaria que fosse o Brasil, essa cidade? Como você gostaria que os homens fossem de um modo de vista geral? Onde houvesse a fraternidade, onde houvesse o conhecimento, onde houvesse a coragem de ser verdadeiro, onde tivesse os mais refinados sentimentos humanos, a elegância de ser, a poesia, a arte, as ciências conjugadas com a magia e com o entendimento profundo e humano da vida. Ao mesmo tempo que a gente vê isso e a gente sonha com isso, a gente tem que encarar o que está aí. O que está, não é isso. Quanto esforço a gente já fez na tentativa de conseguir alguma coisa assim? Uma família harmoniosa, um momento harmonioso, uma viagem que valesse a pena, qualquer coisa em que a gente tivesse um meio de trazer para fora tudo aquilo que quer se realizar. Por mais que alguma coisa toque este mundo, a gente parece que não tem todo o domínio para fazer isso se realizar. E aí é terrível porque a gente pensa que a gente está só, que é só a gente, que o resto é um bando de gente maluca. Não, as pessoas são malucas mesmo. Eu acho que elas são malucas porque elas estão tentando fazer isso e não conseguem. Elas são violentas, elas são hostis, elas se insensibilizaram porque elas reagem a uma tremenda frustração de não poderem trazer aquilo de dentro para fora. E aí, olha, E aí, olha.